E é este pote de vidro do lixo ao luxo que nós vamos fazer hoje. Um DIY muito fácil de fazer, super barato, super rápido. E como eu sei que você vai gostar desse vídeo, vá logo deixando o seu joinha, se inscreva no nosso canal e aproveite para vir aqui embaixo no box de informação desse vídeo onde você vai encontrar outros DIYs super fáceis e que tenho certeza que você vai adorar. Então, vamos lá? Muito fácil de fazer, nós vamos usar potinhos de vidro de vários tamanhos. É um do lixo ao luxo super bonito. E nós vamos usar massa corrida de parede, vejam só, aquela massa que a gente usa para rejuntos de azulejo. Vamos usar uma porção de massa corrida, meia porção de cola branca e mais uma porção de tinta. Ou seja, a proporção vai ser 1, 1,5 e 1. Ou seja, se você usar 10 colheres de rejunto, vai usar 10 colheres de tinta e 5 colheres de cola branca. Entendeu? No nosso blog tem tudo isso explicadinho. Vai mexer muito bem essa mistura, porque essa mistura vai aderir muito bem ao vidro. Você não vai precisar nem lixar. Então vamos pegar aqui o vidro, vamos tirar a tampa e vamos isolar esse pedaço que é a rosca do nosso vidro. Vocês podem fazer isso com qualquer objeto de vidro. Podem fazer essa mistura e pintar que ele vai aderir muito bem. Isso é um chalk paint falso. Vamos dizer assim que seja um chalk paint, que é um estilo de pintura onde você não precisa lixar e vai aderir bem à superfície. Só que esse é falso. Agora vamos botar aqui pra dentro. Eu coloquei uma fita adesiva. Você pode colocar qualquer tipo de fita adesiva. Coloca pra dentro. E agora sim vamos começar a pintar o nosso pote. Eu gosto de usar sempre uma buchinha ou uma esponja. Se você não tiver assim, do jeito que eu tenho, você pode recortar um pedaço dessas esponjas de cozinha já velha e passar que fica, dá o mesmo efeito. E não aparece a marca do pincel. Gosto também da textura que fica, porque fica um pouco texturizado ou texturado. E tira aquela impressão de que nós estamos fazendo com um pote de vidro. Tá vendo? Ficou um pouco texturizado. Vamos fazer isso também nas tampinhas. Essa tampa por acaso é dourada, mas as outras são brancas e eu fiz em todas as tampinhas pra ficar uniformizado. Eu dei três de mãos de tinta, ou seja, dessa mistura. Você vai ver que logo na primeira de mão ele já vai fechar. Mas pra ficar bem branquinho, eu dei três de mãos de tinta. Entre uma de mão e a outra, eu usei o secador de cabelo pra secar mais rápido. Aí eu tô pintando o potinho pequeno. Vejam que também ele está isolado. Já estou dando a segunda de mão. E agora, enquanto seca, nós vamos pegar um balde e vamos proteger com um saco plástico. Isso é opcional, se você quiser, não precisa proteger. Mas assim, o seu baldinho não vai ficar manchado de tinta. Então vamos colocar um saco, pode ser um saco do supermercado mesmo. E vamos colocar água. Vamos encher esse balde com água. Eu vou usar essa tinta, que é uma tinta spray normal. É um preto fosco. E vamos dar, assim, umas borrifadas aqui dentro. Vejam lá a quantidade de tinta. Tá vendo que eu vou colocar? Não é muita. É o suficiente pra cobrir a superfície. Agora vamos pegar um pauzinho de churrasco. Dá uma mexida pra fazer um desenho ali interessante. E agora sim, nós vamos pegar o potinho já completamente seco. E vamos delicadamente afundar e retirar. E já está pronto aqui o nosso desenho. Isso é super fácil, resulta tão bem. E pode aproveitar ainda a mesma água pra fazer os outros potes. Como vocês estão vendo. Mas sempre depois você passa o pauzinho de churrasco. Olha lá, vamos mergulhar e vamos retirar. Olha, esse ficou diferente. Cada um sai um desenho diferente, mas todos são muito interessantes e bonitos. Nesse aqui, nós vamos colocar mais tinta. Espero que eu vou colocar bastante tinta. Tá bem pretinho. Vamos passar o pauzinho de churrasco. E agora sim, vamos colocar o potinho pequeno. No final, eu quero mostrar pra vocês como é que esse potinho ficou. Está aqui o nosso pote, o maior, todo pintado. O desenho fica lindo, resulta sempre bem. Eu aconselho você, mesmo que você não tenha experiência em fazer artesanato, você faça. Porque é fácil. Você vai adorar, porque sempre dá certo. Vamos retirar agora essa fita adesiva e fica tudo bem retinho. Olha lá, olha. Fica tudo bonitinho. Não precisa nem retocar isso aqui, que já está pronto pra usar. A tinta ficou muito bem grudada no vidro. Olha lá a tampa. Rapidinho e fácil de fazer. Olha só que lindinhos que ficaram esses potes. E se você quiser mais artesanatos do lixo ao luxo, assista também esses outros vídeos. Não esqueçam de deixar o like e de se inscrever no canal. Aproveite para ir no nosso Instagram, Face e Blog. Pois eu estarei por lá e por aqui esperando por você sempre com muito carinho. E se inscrever no canal.